Um pouquinho de imagens para a gente conhecer um pouquinho aí do trabalho do Frei para a gente. Vamos lá, pode soltar e a gente vai comentando juntos desse material também. Vamos lá então. Aqui é o espaço de ateliê na universidade. Eles abriram um espaço para mim quando eu cheguei e ali eu instalei a salinha de aula. É basicamente um espaço para dar aula de escultura para curso de extensão comunitária. Esse é um preseco, é um trabalho meu de cenografia e a escultura do Caco. Esse aqui é uma cenografia também com um trabalho, infelizmente, não me lembro o nome do autor, mas é daqui de Bragança. Eu vou pedir para segurar no pause aí, Luiz. Segura um pouquinho, senão não vai dar tempo de tirar o GC coletivo da imprensa que vai enviar no GC atrás. Aquele desenho anterior era um desenho de pincel seco. Ele não tem como voltar. Tem jeito de voltar, Luiz? Se quiser voltar um pouquinho para a gente, ele vai voltar agora. Isso é um desenho de pincel seco. É curioso porque é um tipo de desenho que eu acabei descobrindo a técnica sozinho, achando que estava inventando uma coisa. Posteriormente, eu descobri que essa técnica já existe. Os mestres antigamente usavam, faziam recurso, o uso dela. E ela apareceu exatamente quando eu descobri também a escultura. A escultura comecei a fazer muito tardiamente, com 42 anos já. Para quem está em casa ou para qualquer leigo, um desenho de pincel seco que é... É, consiste em... Já falei uma técnica que eu tinha descoberto. Isso. Consiste em uma coisa extremamente simples, de você capturar a tinta na lata. Em geral, são latas de tinta de impressão, que é a base de óleo. Você captura essa tinta, enxuga o excesso e passa a desenhar com o que resta daquele... Daquele pigmento. E ali você tem nuances, esfumatos, passagem de tons mais sutis do que se você tivesse um controle absoluto. E quanto mais detonado, digamos, o pincel, melhor o efeito, mais interessante. E só você fazendo, ou vendo fazer, para entender a brincadeira, o quanto é... É bom, é bom, muito bom. Vamos lá, tem mais só. Como chegou a escultura na tua vida? Porque a gente falou do Brecheret, você tem um traço muito lindo, moderno, que algumas obras lembram aquele teu Cristo reclinado... É, essa aqui é uma delas, está vendo? Na realidade, eu descobri que eu tinha descoberto, sem estar consciente, hoje eu tenho consciência disso, tenho um prazer enorme de vincular meu trabalho à arte africana, que é uma arte permeada de espiritualidade, de profundidade. O africano, de modo geral, nunca fez arte para turista ou por beleza. Faz arte por magia, pela espiritualidade, pela... Exatamente o contrário daquilo que nós estávamos falando, da iconoclastia, né? Sim. Ele faz porque ele acredita que habita no objeto a transcendência. Ele vê nessa estética o relato de uma transcendência que ele não pode pegar. Então, ele faz, ele cria esse objeto para condensar a mágica. Então, a partir daí é que eu capturo também para o meu trabalho esse conceito. E se eu não acreditar, por exemplo, em Santo Antônio, eu não faço Santo Antônio, ou Nossa Senhora Aparecida, digamos. Eu acredito, claro que não é do jeito que todo mundo acredita. Eu tenho o meu foco, a minha leitura de fé, a minha sensibilidade para essa fé. E, então, na arte, eu tento condensar isso um pouco. E a arte africana lembra muito a arte moderna, a simplicidade, aquela... Não só a arte africana, mas a arte que você vê no românico, que é a época de São Francisco, como a simplicidade é fundamental. O artista, quanto mais velho, isso quase sem exceção. Quanto mais velho ele vai ficando, mais simples ele vai necessitando, vai depurando. E o brexerê e também o cubismo vão beber das águas da África para criar uma nova corrente. E a partir daí é que eu falo não mais no brexerê. O brexerê continua sendo uma referência para mim, sempre vai ser. Mas a maior referência é a África. Vamos ver mais um pouquinho aí de imagens, vamos lá. Ah, esta é uma recente exposição que nós montamos ali na Sociedade Ítalo-Brasileira. E com... são sete... são seis artistas... Essa é a exposição que está agora? Isso, isso. Foi inaugurada ontem e vai até o dia 23. Então ali é uma cabeça de Apolo, eu estou na frente, é de um colecionador... É do Sueza, não? Não, não. Isso é um facsímile da cabeça de Apolo mesmo que está na Itália. O Cid Fecchio, que mora em Piracaya, nos presenteou com essa amostra do acervo dele. Uma quantidade bastante grande. Pode deixar passando, Maurinho. Se eu não me engano, é feito por um argentino que está em São Paulo. Isso, isso mesmo. Gustavo. Isso mesmo. É, ali é uma exposição de presépios, a curadoria toda já pronta, as pessoas olhando. Aí também o aspecto teatral que cada... Um jogo de luz bonito. É, eu montei duas... aí é um São Francisco meu, tem um capitel que é do Cid e atrás é Imaculada Conceição. Esse é o meu São Francisco, também com o relevo do acervo do Cid atrás. Esse é o folder da exposição, né? Que está na Itália. Isso, eu elaborando uma Santa Clara que está na nossa capela interna lá no convento. Aí eu com a minha cachorrinha, que roubaram. Sinto muita saudade dela. Roubaram a Pintia. Aí Mauro Prata, Ana, Hélio. Aí no Festival de Inverno, nós participamos lá com o convite do Fábio, né? O Sérgio também já... Sérgio, selecionou lá. Aí é a inauguração de um espaço cultural na USF. Aí o jardim lá de casa, o claustro, né? É um lugar muito lindo, né? Essa casa dos franceses. É bonita, sim. É bonita. Tem natureza em volta. Aí nós estamos fazendo a máscara de uma menina. Aqui nós montamos a exposição. Antônio Carlos, uma vez, vai estar convidado para almoçar lá em casa. Com o maior prazer. Com o maior prazer. A nossa Arara, a Catarina, a Faladeira, a Ana e Mauro. Aí você vem no espaço cultural, sempre está com eventos. Aí na aula, dando aula. Acho que ali aparece a Célia, se não me engano. Nós estamos a turma. Ah, e o Carlão. O pessoal lá na parte do jardim. Aí minha irmã e eu. E a minha pipoca. Pipoca, né? Pipoca. Aí um presépio meu, que está na capela da USF. Aqui nós estamos administrando oficina de gravura na Serrinha também. Aí eu fazendo escultura durante a aula. Aí um crucifixo que nós temos, que é o crucifixo de Santa Damiana. Que está no nosso refeitório. Eu tenho um pequenininho, que é o Beira em casa. Esse é mosaico. É mosaico de verdade. É mosaico mesmo. Eu tenho um pequenininho, que é... Sim, uma artesania, né? Ali o Mauro. O que é isso aqui? Ah, é o almoço. Uma feijoada. Uma feijoada. Isso aqui é arte pólvora. Até... Segundo um pouquinho, Marão. Segundo um pouquinho e volta nessa daí. Uma boa questão sobre arte pólvora, né? Porque o Vaticano, normalmente, a... Vamos dizer, a lei, o direito canônico, prevê que a gente tem que fazer uma arte com os melhores materiais para arte sacra. Sim. Mas o artista sacro contemporâneo pode se permitir fazer... É, por outro lado, Sérgio, é uma questão que ela deve ser repensada, talvez, hoje. Porque você pode fazer coisas de alto critério, assim, de... Muito duvidosa no seu critério estético, com ouro. Sem dúvida. Com material nobre. Lógico. Com mármore, não é? Existem mil coisas aí que, dentro de um conceito estético, ficariam relativas, né? Deixariam... E eu acho que, nesse assunto que nós tocamos da arte africana, o africano não olha muito para isso, quer dizer, na arte... Para o material, não. Ele, em geral, usa a madeira, vai pelo lado da pedra também, da cerâmica e tudo, depende da região, do continente. Mas, o que importa mesmo ali é a qualidade, quer dizer, a qualidade tanto de espiritualidade quanto a finalização estética. Nesse caso, você viu que tinha duas garrafas PET, né? Tem dia de voltar naquela imagem um pouquinho para a gente? Nessa da... Que está citando... É uma Sagrada Família. É, entendeu? Isso, Adé. Foi com PET. Isso vem da sua experiência de trabalhar com o povo da rua também, com materiais? Não necessariamente. Quando eu... A primeira Bienal que eu... Olha, está vendo? Aí tem... Inclusive, os materiais eu faço ostensivamente questão de deixá-los com a identidade deles. Para dizer isso, quer dizer, a colher. A colher é uma coisa do sagrado do dia a dia. Comer, quer dizer, que é coisa mais... É em plástico. É em plástico, assim. Claro. Mas o plástico, a descoberta do plástico, poliésteros, polímeros todos, é um material contemporâneo de uma versatilidade muito grande que é possível hoje aplicar na arte. Antes não existia. Então, é fruto do gênio humano. E por que não usá-lo na arte? Porque se ele faz parte, a arte revela o cotidiano do ser humano. E tem a ver com a sua história de ter trabalhado na Petrobras. Com certeza. Isso também, isso também. É um viés que ele tinha pensado. Mas a arte pólvora surge lá pelos anos 60, com César, Marcel Duchamp, aquela coisa da roda da bicicleta, urinol, essa coisa já é antiga, não tem nada de moderno, não tem nada de contemporâneo, digamos. Eu só uso porque acho que é um material farto, que não fica caro você produzir uma obra de arte. A sacralidade depende de você. Quer dizer, o que você confere em termos estéticos ou de espiritualidade depende do artista que o faz, que faz esse trabalho. Vamos lá, vamos acompanhar mais um pouquinho, põe para a gente aí, Maurício. É, isso é uma cenografia de uma senhora chamada Luzia Dantas, lá de Rio Grande do Norte. Entendi. Isso é um presépio que eu montei na prefeitura, aqui em Bragança. Também uma cenografia de um presépio que não é presépio. Eu peguei figuras da Nigéria e coloquei ali. Aí, se quiser dar uma paradinha, são figuras em garrafas PET também e as máscaras são máscaras feitas no meu ateliê. Cada aluno que frequentou o ateliê, eu pedi uma máscara em argila. E aí depois eu pintei e vesti as figuras para transformá-lo em presépio. E aí eu apresentei o trabalho desses alunos, ou parte deles, parte do trabalho deles, nessa exposição da prefeitura. Pode soltar para a gente? É aqui o ateliê, tem lá minha prensa, bem no primeiro plano. Aqui minha maninha querida. Ela mora onde? Ela atualmente mora em Jabuticabau, mas vai morar em Piracaya, se eu não me engano. Vai, vai. Estão vindo para esta região. Isso é um trabalho da Angela Schoendorfer, pesquisando a cultura japonesa. Ela fez um presépio com as figuras de samurais e coisas, ficou muito bonito. Está na exposição da Itália. Está agora. É a exposição da Sociedade Italiana. Isso também é da Angela, também está na exposição. Esse é um trabalho que eu fiz, se quiser dar uma paradinha, só para explicar, que são contas da cultura pré-colombiana. que eu queria um presépio desse período do descobrimento, porque eu acho que em nome do Evangelho foram feitos, houve atitudes muito desrespeitosas com as culturas que aqui habitavam, que aqui existiam, tanto aqui como nas Américas todas. E aí, então, eu queria um presépio fazendo referência a esse período, e não tinha. Aí, eu fui pesquisar na cultura muisca e tolima, que são culturas pré-colombianas, e aumentei as continhas de ouro, que é a idade do ouro. Eu fiz em cerâmica, figuras grandes, e aí metalizei em latão dourado, porque não tinha ouro suficiente, ou não tinha grana suficiente. Não tinha grana, essa brincadeira. E ficou muito bom. Foi incomodado. Muito bom. Todas as culturas... É um presépio. É um presépio. Essa cidade foi exposta aqui em Bragança? Foi exposta em Bragança também. Aí você fez uma exposição recente em Guaratinguetá, agora? Guaratinguetá não é recente, Sérgio. Ela é permanente, sim. Permanente. Mas ela já tem três anos, e eles não conseguem tirar, porque eles querem renovar o acervo, mas as pessoas... Isso é feito com as bonecas carajás. Aquelas bonecas da fertilidade, da tribo carajás, eu decidi usá-las, embora elas tenham esse cunho erótico e coisa. Interessante. E eu decidi, porque o erótico, ele vem de Deus também. Quer dizer, essa conotação altamente respeitosa daquilo que é do nosso eros, né? Nossa integridade humana. E ali eu transformei em coisa. Isso é a arte póvera novamente. E eu peguei as linchadas, assim, pura e simplesmente, e coloquei como se fossem figuras. Claro que coloquei um ou outro adereço para significar José, Maria, o menino, enfim, os reis. São inchadas. São inchadas. São inchadas. Agora que é, eu estou pensando que eu não estou com o monitor mais longe. São figuras sentadas, são inchadas. Interessante. O artista contemporâneo, ele se apropria mesmo de alguns ícones, e faz uma segunda leitura. Ele coloca uma lente sobre isso para que seja visto com um novo discurso. Aí Luzia Dantas, de novo, né? Esse é um amigo, o Ellington, do Santos, que me fez esse presépio muito bonito. Ele só faz coisas dentro da linguagem barroca. E esse ainda é Luzia Dantas. É o mesmo presépio. Ela trabalha essa madeira com uma vareta de guarda-chuva. Aí também é com pet? Esse é com pet. Antes você viu só as duas figuras, e aqui o presépio todo.